Música Eles eram leigos por não saberem ler Mas de uma coisa estou ciente e isto vou dizer Eles conheciam de barco e de alto mar Eram bem conhecedores da arte de pescar Mas naquela noite tudo deu errado Jogaram a rede pra direita e pro outro lado Tudo que eles faziam nada dava certo E o pão daquele dia estava incerto Mas de repente os discípulos escutaram uma voz Vindo da beira do mar Dando a eles uma ordem Pra qual lado a rede jogar E consequentemente os peixes pegar Eles jogaram E quando tentaram erguer a rede Não a puderam levantar Tiveram que chamar outro barco Para vir os ajudar Porque tinha peixe em abundância pra pegar Vai ser em abundância O que Deus vai fazer na tua história Vai mudar o quadro dessa tua prova Vai te dar o rumo e te fazer vencer Vai ser inexplicável O que tu já tinha dado por perdido Ele hoje vai fazer o impossível Vai fazer milagre E todos vão ver Vai ter milagre no mar da tua vida Vai ter milagre no mar da tua história Vai ter milagre no mar do teu trabalho Vai ter milagre no mar da tua prova Aonde você passou decepção Aonde você tentou sem solução Vai ser o lugar que Deus escolheu Pra te dar vitória Mas de repente os discípulos escutaram uma voz Vindo da beira do mar Dando a eles uma ordem Pra qual lado a rede jogar E consequentemente os peixes pegar Eles jogaram Enquanto tentaram erguer a rede Não a puderam levantar Tiveram que chamar outro barco Para vir nos ajudar Porque tinha peixe em abundância Vai ser em abundância Vai ser em abundância Vai ser em abundância O que Deus vai fazer na tua história Vai mudar o quadro dessa tua prova Vai te dar o rumo e te fazer vencer Vai ser inexplicável O que tu já tinha dado por perdido Ele hoje vai fazer o impossível Vai fazer milagre no mar da tua vida Vai ter milagre no mar da tua vida Vai ter milagre no mar da tua história Vai ter milagre no mar do teu trabalho Vai ter milagre no mar do teu trabalho Vai ter milagre no mar da tua prova Aonde você passou decepção Aonde você tentou sem solução Vai ser o lugar que Deus escolheu Pra te dar vitória Vai ter milagre no mar da tua história Vai ter mudança Vai ter virada Vai ter vitória na tua casa Vai ter caído se levantando Deus dando força e exaltando Vai ter salvação, libertação Restauração, multiplicação Vai ter milagre acontecendo Na frente do povo e o povo vendo O que faltava agora vai sobrar E o que foi embora agora vai voltar E o que tu não tinha agora Deus te deu pra dar Vai ter milagre no mar da tua vida Vai ter milagre no mar da tua história Vai ter milagre no mar do teu trabalho Vai ter milagre no mar da tua prova Aonde você passou decepção Aonde você tentou sem solução Vai ser o lugar que Deus escolheu pra te dar vitória Vai ser o lugar que Deus escolheu pra te dar vitória Vai ter milagre